Esse símbolo aqui poucas pessoas conhecem e é um símbolo que eu acho bem legal e a gente vai estudar um pouco sobre ele, que é a Mesuzá. Então o que acontece, pessoal? Se vocês pegarem aí, agora mesmo, entrar no Google Maps, lá no Google Maps, se vocês colocarem aí Tel Aviv, Israel, se vocês colocarem atualmente como é, se vocês forem fazendo um tour aí pelo Google Maps, vocês vão encontrar algumas casas, a maioria, para não dizer, com exatamente esse símbolo aqui. Esse símbolo na porta aqui, pessoal, esse aqui é chamado de Mesuzá. Então o que é a Mesuzá, pessoal? A gente vai estudar um pouquinho agora sobre ela. Então a Mesuzá em hebraico significa umbral, é uma observação muito importante. Aqui eu coloquei, ela pode ser usada, ou melhor, pessoal, ela não pode ser usada como chaveiro ou amuleto da sorte. Então o primeiro item, essa Mesuzá, então, ela costuma ficar na casa do povo de Israel, não é todos os judeus que usam uma Mesuzá na porta, mas a maioria dos judeus que seguem exatamente a religião judaica, eles têm essa Mesuzá na porta. E essa Mesuzá, pessoal, eu coloquei uma observação aqui, não pode ser usada como chaveiro. Então lá em Israel, dificilmente você vai comprar uma Mesuzá como chaveirinho ou como amuletinho da sorte, eles não têm esse costume. A Mesuzá, ela é usada justamente apenas na porta. Então, dentro desse objeto, tem um famoso texto lá de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Então tem o Shemá Israel, que a gente já conhece, né? Ouve a Israel, o Senhor é o nosso único Deus. Essa passagem, a gente já conhece, está dentro da Mesuzá. Então, todo esse texto aqui está dentro da Mesuzá. Eu não vou ler ele para vocês aqui, mas abram a Bíblia de vocês e leem esses textos aqui. Tudo que está dentro desse texto está dentro da Mesuzá. Então vamos lá. E bem lá no finalzinho do texto de Shemá Israel, que a gente já conhece, que está aqui em Deuteronômio, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Deus fala para o povo guardar essas palavras. Aí que vem o costume de usar a Mesuzá. Então a Bíblia diz que Deus fala para o povo, depois que eles terminam ali a oração do Shemá, que é ouve a Israel, o próprio Senhor fala, guarde essas palavras no umbraio dos patentes. Ou melhor, nos umbraio dos batentes. E o que seria, né, pessoal, guardar a palavra? Exatamente a Mesuzá. Então o costume de usar a Mesuzá na porta, ele é derivado de Deuteronômio 6, 4. Quando a Bíblia diz que Deus fala para o povo guardar as palavras. E eles acabam guardando literalmente, pessoal, dentro de uma Mesuzá. Então para entender melhor o costume de usar uma Mesuzá, leia esses textos que eu coloquei aqui, leia também Deuteronômio, capítulo 11. Ali vocês vão entender melhor o conceito desse objeto aqui, que é a Mesuzá. Vamos descer que a gente vai conversar um pouquinho mais sobre esse objeto ainda, a Mesuzá. Então ela é colocada no umbral da porta do lado direito. Isso daqui é a primeira característica, do lado direito de quem entra, viu, pessoal? Então assim, ela fica do lado direito e uma observação, ela deve ser colocada sempre inclinada. Nunca se coloca uma Mesuzá numa porta de uma forma reta, é sempre de forma inclinada. Se vocês observarem aqui as fotos, ela sempre vai estar de uma forma aqui meio que na diagonal e nunca de uma forma reta. Então essa aqui é a segunda característica aqui da Mesuzá. Ó, e dentro da Mesuzá existe um pergaminho. Esse pergaminho aqui dentro da Mesuzá é chamado de Klafe. Esse nominho aqui, Klafe, é o que fica dentro da Mesuzá. E como eu já te comentei, né, dentro da Mesuzá então tem aqueles textos bíblicos lá que eu já mencionei no tópico anterior. E outra observação, essa Mesuzá aqui, pessoal, elas devem ser feitas, ou melhor, geralmente é feitas ou de ouro, ou de prata, ou de cobre, ou de madeira. Depende aí do poder aquisitivo da família. Vamos descer aqui que tem muita curiosidade ainda legal sobre a Klafe. Ó, então aqui tem uma Klafe aqui pra vocês entenderem. Lembrando que a Klafe, pessoal, que eu tô falando, é o material, né, é o pergaminho que fica dentro da Mesuzá. Ó, esse papelzinho aí, né, esse rolinho, é exatamente a Klafe. Ó, aqui eu coloquei algumas observações que é bem legal aqui a gente conhecer. Primeira, algumas famílias, elas são um pouquinho mais folclóricas, né, se é que eu posso dizer. E algumas acreditam que se a família tá indo mal, se a casa tá indo mal, desemprego, falta de dinheiro, enfim, casamento, não tá indo lá, aquelas coisas. Se alguma coisa tá indo mal na vida da pessoa, pode ser que seja por causa da Klafe. Ou a Klafe acabou, né, a tinta, ou tá desbotando, ou tá velha, enfim. Alguma coisa eles acreditam que tá acontecendo com a Klafe. E o que que eles fazem? Eles pegam a Klafe, eles vão até o Escriba e pedem pro Escriba fazer uma revisão no documento. Se esse documento não tiver de uma forma boa, ou eles compram um novo, ou eles vão lá e refazem esse daí. Então, isso é um costume muito comum em Israel, pelo menos pelas famílias, né, um pouquinho mais folclóricas, né, que acreditam nessas superstições. Mas não é comum, né, não é toda família que acredita nisso. Então, se a casa tá indo mal, possivelmente pode ser que a Klafe esteja aí de uma forma não muito boa. Pessoal, essas informações que eu tô trazendo pra vocês, é muita coisa relacionada à cultura judaica. Pode ser que isso nem se aplique, talvez, a você que é cristão. Mas é muito importante que você conheça um pouco sobre esses assuntos. Vamos lá, pessoal, vamos descer aqui um pouco. Agora aqui eu vou mostrar pra vocês a benção que é realizado depois que eles colocam a Klafe ali na casa. Então, ó, depois de colocarem a mezuzah na porta, é citado uma benção. Então, assim, depois que eles pegam, então, a mezuzah, tudo bonitinho aqui, né, escrita pela mão de um escriba, eles vão lá e recitam uma benção depois que colocá-la na porta. Aqui eu coloquei em hebraico pra vocês. Se você ainda não sabe ler em hebraico, você precisa fazer o nosso curso de hebraico bíblico. Então, vamos lá. Aqui tem o texto em hebraico, aqui tem o texto transliterado e aqui tem a tradução. Então, vamos lá, ó, bendito seja tu, eterno nosso Deus, rei do universo, que nos santificaste com os teus mandamentos, que nos ordenastes a fixar, que nos ordenastes a fixar a mezuzah. Então, tá aqui o textinho pra vocês. Então, quando vocês comprarem aí, né, pessoal, a mezuzah de vocês e colocarem na casa de vocês, vocês recitam depois a benção conhecida aí como uma oração ou reza da mezuzah. Beleza?